A gente vai voltar a falar sobre a ida do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, à Argentina, com pedido de refúgio. A gente conversa agora com o sociólogo e escritor Legene Mirran. Olá, professor, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem e você? Tudo certo. Então estamos aqui de volta com o seu grande programa, obrigado. Exatamente, você ajudando a gente a analisar e entender o que está acontecendo. Qual a importância de Evo se posicionar na Argentina nesse momento? Dá para a gente tentar interpretar? Tem várias interpretações. A mudança significativa que eu pude captar nesse deslocamento, vamos dizer, com o México para baixo é a América Latina. Quando ele se desloca aqui para o Mercosul, América do Sul, a Argentina mais próxima da Bolívia, tem dois aspectos. Primeiro que ele está na América do Sul e mais próximo da Bolívia. Dizem os números são extra-oficiais, mas tem um milhão de bolivianos morando na Argentina. Então ele está mais próximo do seu povo, apesar de não estar em território boliviano. Mais dia, menos dia, terão eleições na Bolívia. Não sei se serão em março ou abril, etc. Mas um milhão de bolivianos na Argentina, e já na eleição passada, que ele foi reeleito no segundo turno, faziam filas nos locais de votação para os bolivianos votarem. E ele é muito, como teve em São Paulo, ele é muito querido pelo povo boliviano, especialmente aqueles que vivem no exterior. Então isso foi uma decisão. Foi um convite que o Alberto Fernandes fez para ele. Mas tem um segundo aspecto que eu pude captar. Há uma mudança do status da condição dele, de exilado para refugiado. Então o exilado é aquele cara que está se sentindo perseguido. Ele pode ser auto-exilado. Fernando Henrique, Chico Buarque, Caetano, eles se auto-exilaram, etc. Então o exilado pode ser auto-exilado, ele pode ser exilado de forma forçada, o exilado é um desterrado, etc. Agora o refugiado tem outra condição. O refugiado é um cara claramente perseguido por suas opiniões políticas, por sua condição étnica ou por sua condição religiosa. Eu, por exemplo, sou neto de um refugiado do Império Otomano, do começo do século XX, aquele massacre famoso, que é conhecido como o massacre dos armênios, mas não foram só as armênios, foram os gregos, foram os assírios, 3 milhões e meio de cristãos foram massacrados. Então esse pessoal fugiu de lá como refugiado. Mas qual é a diferença do status do Evo passar de exilado para o Alberto Fernandes e o Fernando Sola, que é o ministro das Relações Exteriores Novo da Argentina? Tem dois dias que o cara é ministro novo. Qual é a condição? Há um status, há uma regulamentação internacional, inclusive, da nova condição. Ele agora passa a ser protegido pela Acnur. Acnur é o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então não é qualquer coisa, né? Claro que no caso dos palestinos, eles são protegidos pela Acnur, mas tem uma agência especial que protege os palestinos, que é a ANRWA, né? Não vou falar aqui assim com inglês também, que não é necessário. Mas então o Evo mudou o status dele, né? Eu não sei assim se você quer mais alguma informação, mas eu até tinha sugerido para o produtor, se você quer que eu dê assim um comentário, qual é o cenário internacional que esse deslocamento está acontecendo nesse momento na América Latina, né? Mas claro, desse segmento. É, porque veja, que eu dei um curso de geopolítica semana passada para 50 lideranças sindicais na Bahia, né? A semana inteira, né? E aí fiz uma pincelada no cenário internacional o que nós estamos vivendo, né? Aqui o Brasil, mês de dezembro, entra numa certa marcha lenta, ah, é Natal, Ano Novo, mas mais da metade do mundo não segue esse calendário cristão nosso, né? Índia, China, né? Esse pessoal segue outro calendário, né? O nosso calendário é um calendário cristão, a China não segue, os judeus não seguem, a Índia não segue, etc. Então, os muçulmanos não seguem esse calendário. Tem 47 países, né? Um bilhão e seiscentos milhões não seguem esse calendário. Então, ali a coisa é outra. E o mundo, os Estados Unidos, mesmo seguindo o calendário cristão, a política lá hoje está voltada para a reeleição de Trump? Eles estão preocupados com o impeachment, evidentemente, né? Mas eu não tenho, assim, dúvida que ele vai se salvar desse impeachment, né? Agora, eles estão preocupados com a reeleição, mas estão preocupados com a contenção do crescimento da China, né? Eu passei um vídeo de cinco minutos nesse curso de geopolítica. O crescimento da China, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das exportações comerciais no mundo, é espantoso. Eles passaram os Estados Unidos já, nas exportações. E a China precisa ser contida. Então, o papel da América Latina, da América do Sul, passou a ser, de certa forma, meio que secundário para os Estados Unidos. Então, nós, vamos dizer assim, nós estamos aqui um pouco... Não é o Deus dará, não é um termo bom, não quer dizer que os Estados Unidos deixaram de se preocupar com o quintal, né? Mas o destino nosso aqui está na mão de uma luta de classes, que sempre aconteceu e que, neste exato momento, as elites históricas que sofreram uma derrota nos últimos anos estão dando uma reviravolta. Rigorosamente, hoje, tem cinco ou seis países só que estão resistindo. Ainda bem que a Argentina voltou a... Essa posse do Alberto Fernandes foi, assim, uma mudança de áreas, mas nós ainda não viramos a mesa. É Argentina, é Nicarágua, é México, um ou outro país mais. Então, as coisas não mudaram o jogo. E aí, para resumir... Não, pois não. Não, é porque então é uma brecha histórica, uma brecha inédita essa. É uma brecha inédita. Eu estou muito animado com a posse do Alberto Fernandes, né? Mas eu, se pudesse resumir para você em quatro palavras a situação do mundo hoje, eu diria assim, o mundo vive uma situação política instável, imprevisível, de alto tensionamento e de forte ameaças à paz. Quando a gente fala essas coisas, a primeira pergunta que os alunos fazem, professor, vem a terceira guerra mundial, logo ali, não sei, né? Agora, que há um tensionamento, há. E esse tensionamento pode refletir na América do Sul, né? E aí, os desdobramentos são imprevisíveis. A minha primeira pergunta seria, as expectativas são boas? Mas, enfim, a gente responde essa pergunta numa outra entrada, tá bom? Professor Legene, muito obrigada pela análise, por trazer tanta informação para a gente. Um grande beijo para você. Um abraço, obrigado. Até.